Deus manda falar para o teu coração que o recurso que você precisa, ele enviará. Há momentos que nós estamos dentro de circunstâncias onde, para obtermos vitória, somente o milagre. Mas sabe o que é que nós, por vezes, não percebemos? Que Deus é especialista no impossível. Talvez o teu coração está entristecido, talvez você estava aí fazendo alguns cálculos, olhando algumas estratégias, traçando alguns objetivos, e o teu coração se entristeceu porque você percebeu que aquilo que você queria era impossível. Mas Deus manda dizer assim para você, ei, vou eu mudar o cenário neste lugar? Vou eu te dar vitória? Onde o inimigo pensou que iria te envergonhar? Então, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, porque o recurso que você precisa para obter vitória, e o próprio Deus enviará. Você crê nessa palavra? Já declara, e eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Eu creio na palavra. A Bíblia vai nos falar a respeito de um certo dia em que o Senhor ordena a Baraque, chefe do exército de Israel, e a Bíblia vai nos falar que Deus diz, vai para o campo de batalha porque tenho eu entregue a vitória na palma das tuas mãos. A Bíblia diz que ele se atemoriza, ele tem medo porque ele percebe que ele não tem a quantidade de homens suficiente para guerrear naquele campo, ele percebe que ele não tem armas o suficiente para ir contra o inimigo, ele percebe que ele não tem a vantagem na palma da sua mão. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Deus manda falar assim para você nesta hora que dentro de um cenário está se sentindo em desvantagem, dentro de um cenário está achando que o inimigo vai sair daí rindo e zombando de você, e que você vai sair envergonhado porque toda circunstância diz que você vai perder. Deus manda falar assim para você, aquieta aí o teu coração, porque eu vou enviar o recurso que você precisa. E antes, ei, antes que o inimigo possa comemorar esta vitória, Deus manda dizer para você que toda situação ele vai reverter, porque esta vitória não vai para a mão do inimigo, mas vem para a palma da sua mão. Declara aí, eu tomo posse da palavra. Declara aí, eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. Deus te trouxe até aqui, sabe para quê? Para dizer assim, ei, o que você precisa eu vou enviar. Tem alguém que estava sentado numa mesa e você estava calculando algumas coisas e estava dizendo, Deus, é impossível, vou desistir. Não sei o que fazer diante disso, porque não tenho recurso suficiente para continuar. Deus manda falar para você nesta hora e se é para você, declara. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Deus manda falar para você nada. Nada vai faltar, porque o recurso que você está precisando aí do outro lado, Deus já deu ordem, liberou e na palma da tua mão vai chegar. Declara, eu creio. Declara, eu creio. Deus trouxe você até aqui, sabe para quê? Para dizer, o inimigo pensa que está com vantagem, mas o que ele não percebeu é que Deus é quem dá ordem de vitória. A Bíblia diz, queridos, que quando Baraque desce com seu exército debaixo de uma ordem do Senhor, a Bíblia diz que toda vantagem estava para o inimigo. O inimigo tinha 900 carros de ferro. A Bíblia diz que os inimigos, ei, estavam vindo em cima de um riacho seco, ou seja, a terra naquele lugar era parcialmente plana. Logo eles disseram, vamos acelerar nos nossos carros de ferro e vamos passar por cima de Israel. Mas a Bíblia diz que o recurso que faltava, Deus enviou. E naquela hora começou a descer chuva do céu. E a Bíblia diz que o riacho seco, ei, que era uma terra boa para o carro de ferro do inimigo. A Bíblia diz que foi lá que o carro de ferro atolou. Você está entendendo? Deus manda dizer, ei, aquieta aí o teu coração, vou mudar o cenário. Aquieta aí o teu coração, vou tirar a vantagem da mão do inimigo. Recebe, declara, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus te trouxe até aqui, sabe para quê? Para dizer, vou eu tirar a vantagem da mão do inimigo. Onde ele está pensando que vai ganhar? Onde ele está pensando que vai comemorar a vitória em cima de você? Onde ele está pensando que vai te massacrar? É lá que Deus vai fazer o recurso chegar. Aquilo que faltava para você obter vitória dentro desse campo de batalha, Deus manda dizer que ele mesmo te dará. Assim como naquele dia, aquilo que era favorável para o inimigo, ei, Deus fez a situação mudar, recebe a palavra profética aí do outro lado e declara, eu recebo, eu recebo, Deus manda dizer que ele está tirando, ei, tirando a vantagem da mão do inimigo e colocando na palma da tua mão aí onde você está, recebe. A Bíblia vai dizer que aquilo que antes era vantagem para o adversário, agora, queridos, fazia com que os carros dele se quebrassem naquele lugar. Deus manda dizer, ei, que Deus vai transformar este cenário por completo e aquilo que é vantagem para o inimigo será desvantagem. Deus manda falar para você que a ferramenta do inferno vai atolar na lama, vai quebrar, vai se despedaçar e o recurso que você estava precisando, o recurso pelo qual você estava clamando, o recurso pelo qual você estava orando. Deus manda dizer que na palma da tua mão ele colocará. Te prepara para comemorar uma grande vitória? Te prepara para agradecer a Deus de joelhos neste lugar, porque Deus manda dizer para você, alegria será tanta, o regozijo, a satisfação, a realização, porque o que era desvantagem para você dentro de um campo onde tinha tudo para o inimigo te massacrar, Deus manda dizer nesta hora que uma grande vitória ele te dará. Tem um recurso indo ao teu encontro, ei, tem um recurso chegando para você continuar, tem um recurso chegando da parte de Deus para você vencer, tem um recurso que antes você não tinha, que Deus está dizendo vai chegar, você crê nessa palavra, toma posse dessa vitória, assim como Deus fez dentro de Israel, Deus manda dizer que está fazendo dentro da tua casa, Deus manda dizer que está fazendo dentro da tua família, Deus manda dizer que está fazendo dentro do teu lar, Deus manda dizer que está fazendo dentro do teu trabalho, dentro da tua empresa, dentro do teu ministério, você crê nessa palavra, toma posse desse recurso de Deus para obter vitória e onde você está, então em nome de Jesus confirma aí nos comentários com o teu, amém, amém queridos, glória a Jesus, olha só, quero orar juntamente com você, coloca teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração, quero clamar com você nesta hora, tá bom? Então, em nome de Jesus, põe aí, qual é o teu pedido? Quero unir minha fé com a sua agora, antes de orarmos, deixa a curtida, compartilha esse vídeo com alguém, amém? Oremos em nome do Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bem dizer o teu santo nome, Deus não sei onde está sendo o ataque do inimigo nesta vida, não sei onde o inferno está investindo, mas eu quero declarar e quero profetizar que milagres acontecerão neste lugar, quero declarar e profetizar que o recurso tão esperado vai chegar, meu Deus, aquilo que parecia que era desvantagem, vai se tornar em vantagem, o cenário que era contrário, meu Deus, vai começar a favorecer o teu filho, a tua filha neste lugar, quero declarar que o inimigo volta de mãos vazias, envergonhado, porque assim como Deus deu vitória a Israel naquele campo de batalha, aí Deus também te dará, declaro eu recebo vitória, declaro eu recebo vitória, eu recebo vitória, uno minha fé com a sua agora e declaro vitória dentro deste campo de batalha na tua vida, se você quer tomar posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu, amém, amém, queridos, glórias a Deus, olha só, marca três pessoas para ouvir essa mensagem com você hoje, tá? Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus, amém.